Um dos mecanismos que contribuiu para a prisão de Eduardo Lourenço Marques, que ela fosse realizada no Rio de Janeiro, durante a Operação Jeremias, foi porque o nome dele estava incluído no programa Procura-se, do governo de Minas. Para dar mais informações a você que acompanha aqui o Balan Geral, sobre essa iniciativa, o diretor da Agência Central de Inteligência da Sejus, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Murilo Ribeiro, ele vai falar sobre esse programa. Põe ele para falar aí dessa. Procura-se é um programa do Estado de Minas Gerais que vise identificar alvos prioritários, indivíduos de alta periculosidade, com envolvimento com organizações criminosas, para sua captura. Esse programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e integrado por todas as forças de segurança do Estado e também pelo Ministério Público de Minas Gerais. Os objetivos do programa são realizar essas prisões prioritárias, reduzir as áreas de circulação desses indivíduos perigosos, incentivar e fomentar a utilização do 8.1, nosso disco e denúncia unificado, completamente amônimo, né, de fácil utilização pelo cidadão e, consequentemente, reduzir os índices de criminalidade. O programa está na sua sexta edição e, atualmente, os dos 12 alvos elencados com lançamento em agosto de 2023, sete já foram identificados e capturados em ações integradas pelas forças de segurança não só do Estado de Minas Gerais, mas também com cooperação com outros entes federativos. E falamos por várias vezes aqui, né, de pessoas que estavam nessa lista e que foram capturados, né, recuperados, né? É capturados, é a melhor palavra recuperado, não, né? É a melhor palavra recuperado, não, né?